Olá pessoal, há pouco tempo eu ensinei para vocês como vocês poderiam colocar o efeito de voz de rádio agora eu vou falar sobre como colocar um efeito de voz de telefone na voz mesmo, na sua gravação é bem parecido com o efeito do rádio, para mim dá quase na mesma mas como o programa diz que um efeito é diferente do outro então eu vou ensinar eles de maneira como se fosse diferente, ok? então eu já tenho a gravação aqui como vocês estão vendo aí essa gravação estava na Multitrack para eu ver ela como eu estava vendo a antiga antes é só clicar duas vezes nela, seleciono aonde eu quero colocar o efeito vou em effects, filters em FFT filters e aqui eu vou colocar o efeito, ok? primeiramente vamos ouvir sem efeito nenhum e depois com o efeito agora vamos ouvir com efeito, vamos em effects, filters, FFT filters e vamos escolher a opção com o efeito telefone voicemail, vamos dar um preview e assim vai ficar a voz, ok? então se você quiser testar aí na sua gravação para ver se vai ficar legal é só testar é isso aí pessoal, um beijo, um abraço e até a próxima e aí e aí e aí